Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aqui assistindo mais uma vez o conteúdo do canal. Muito obrigado por esse prestígio, por esse carinho. É sempre uma honra poder receber você aqui no nosso espacinho. Então galera, hoje nós voltamos com The Witcher 3 Wild Hunt e um farm, eu acho que é bem conhecido para os veteranos, mas para quem está começando talvez não. Então é importante mostrar que em determinado momento, quando você começar a DLC Blood & Wine, você vai ter acesso a uma região nova e tal. E um lugar específico onde é possível farmar bastante dinheiro e ferramentas também para poder vender e conseguir ainda mais grana de maneira infinita. Você que é velho já está ligado no que eu vou mostrar aqui. Mas enfim, fica até o final também para prestigiar o trabalho do Lil, por mais que você já conheça. Conto com o seu like desde agora. Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa precisar, possa gostar desse tema. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, vem, faça parte e avalie a possibilidade de se tornar um membro também para receber benefícios exclusivos, ajudar o canal na linha de frente e, velho, fazer total diferença, tá bom? Então bora lá para o vídeo então, que o negócio é doido. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, o lugar onde eu estou, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou no Ducato, no Ducado, né? De Tucson, beleza? Uma área totalmente nova para quem começar a DLC Blood & Wine, que na minha opinião é a melhor DLC do mundo dos games já feita, cara. É basicamente um jogo novo e vale muito a pena você jogar depois que terminar o jogo base, tá? Mas então, aqui eu estou em uma localização específica, ó. E eu estou aqui no Castelo do Monte da Garça. Vocês estão vendo aqui, ó. Bem aqui, ó. No Castelo do Monte da Garça. E chegando aqui, vamos lá. Vocês vão ter um castelo, né? Lotado de inimigos humanos. Cada um deles vai dropar dinheiro, vai dropar arma, vai dropar uma porrada de coisa que você pode vender depois. Qual o segredo do farm em si? É vocês não matarem o líder. E para matar o líder, você vai ter que subir lá em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo lá em cima? Onde tem aquela barraquinha? Lá em cima, lá em cima, lá em cima. É só você não subir lá, tá vendo? Que os soldados vão dropar para sempre. Então, vamos lá. Eu vou tomar uma poçãozinha. Nem precisava, mas vamos lá. Ó, detalhe. Espera aí. Deixa eu anotar quanto eu tenho de dinheiro, ó. Eu tenho de dinheiro... Deixa eu colocar aqui. Eu tenho 9.614. Beleza? Vamos ver como é que a gente vai ficar terminando uma única run. Beleza? Então, vamos lá. Uhul! Uhul! Kalil, como que você faz esse girocóptero aí com as perninhas? Como que você faz esse breg-breg-breg aí, né? Galera, é o seguinte, já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo sobre a habilidade expira e o encantamento rompimento que vai fazer com que a habilidade expira fique ainda mais forte. Então, se você não viu, olha o cardzinho passando aqui em cima. veja que é a maneira mais rápida de você matar todos esses inimigos e fazer várias runs. Beleza? Vamos lá. Vai dropar inimigo aqui, mano? Pra caramba. Vai matando todo mundo. Vai vir alguns cachorros. Ó a galera, mano. Olha o minimapa como vai ficando cheio de inimigos no chão morto. Acabou a leva? Acabou a leva, beleza? Acabou a primeira leva. Então, só vamos pilhar todo mundo. Vamos pilhar todo mundo. Ó, olha no minimapa quantos corpos. E foi consideravelmente rápido, certo? Ó, vamos pegar tudo. Vamos pegar tudo. Ó, lotado de coisa no chão, velho. Vamos lá pegar. Aqui, ó. Aqui é pra ter também. Beleza. Opa, ficou um vivo aqui, cara. Ficou um vivo, ficou um vivo. Ô, seu Zé Ruela. Deixa ele vir, peraí. Vamos lá. Esses caras de escudo, ó. Você tem que defender. Aí. E aí, vacilão. Pronto. Foi pro saco também. Ó, beleza, galera. Aí. Aqui, provavelmente vai ter alguns outros cachorros. Ó, tem corpo pra gente pilhar aqui ainda, ó. Peguei. 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 Sai, cachorrinha. Vamos pilhar as carninhas, que é bom também. Beleza. Galera, só de você fazer aquele lance de dormir dois, três dias, todos esses inimigos que nós matamos, eles vão voltar. Beleza? Mas eu não vou fazer isso agora. Então, só pra vocês saberem, tá? Quando vocês quiserem voltar aqui e enfrentar essa galera de novo, você só precisa meditar ali alguns dias ali voltando. Vai estar todo mundo aí. Então, vamos lá vender tudo que a gente pegou. Sem vender nada. Sem vender nada. A gente foi de... Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, de 9.614 pra 9.749 com os dinheirinhos que eles derrubavam, certo? Então, vamos vender tudo aí. Vamos vender tudo. Opa, chega apagando as coisas, cara. Ó, vamos lá. Então, ó, olha aqui. Olha a porrada de coisas que você tem pra vender. Tá vendo? Ó. E cada uma delas vai sendo vendida ali por 300, 200 e pouquinho. Cara, você farma pra caramba, velho. Ó. Ó. Olha isso, mano. Opa, vendi coisa a mais aqui, mas não tem problema. Então, olha aí. Vamos lá. Deixa eu fazer a conta aqui. Nós ficamos com 15.202. Ó, o vídeo tem menos de 8 minutos. É 8 minutos... Não. O procedimento em si, né? Foi rapidinho, né? Mas vamos lá. 15.202. Galera, só nessa brincadeirazinha aqui, em uma única run, uma única run, a gente só foi lá, matou e voltou pra vender as coisas que a gente pegou. 5.588 coroas. A gente ganhou em uma única run. 5.588. Tá bom pra você? Ah, Kalil, as espadas de Kaer morrem... Dane-se! As espadas de Kaer morrem. Esse farm aqui, se você estiver em Tucson, é rápido demais. E você tem uma quantidade também absurda de itens pra você poder vender e ganhar dinheiro, velho. Em uma run... Vocês viram lá? Demorou o quê? 3 minutinhos? Vai, o bagulho, o girocopo que a gente fez, todo mundo lá. Em 3 minutinhos, a gente ganhou 5.588. E se a gente voltar lá, ó... Vamos lá. Tá todo mundo lá de novo. Voltamos. E se a gente correr pra cá... Olha lá quem tá lá de novo. Todos eles dropam de novo, galera. Todos dropam de novo. Ó. Vamos lá. Mesmo esquema. Mesmo esqueminha, ó. Vamos lá. Olha. Tá todo mundo aqui de novo. Tá todo mundo aqui de novo, galera. Vocês entenderam? Então, tipo, cara, esse farm é um farm absurdo, tá? Absurdo. Que, como eu falei pra vocês, a cada run, você consegue mais de 5 mil coroas. E é rápido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto